Olá, povo de Deus, Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Lucas 19, de 28 a 40, Isaías 50, de 4 a 7, Filipenses 2, de 6 a 11 e Lucas 23, de 1 a 49. Na impossibilidade de explorar a riqueza de todos os textos, vamos destacar umas pistas que abranjam um sentido mais geral do que celebramos hoje. Creio que é bem explícito que a liturgia de hoje junta duas celebrações, a da entrada de Jesus em Jerusalém, festa cheia de alegria, e a celebração da paixão e morte de Jesus, momento introspectivo e de reflexão sobre o sentido da vida e da morte. Chegamos então ao Domingo de Ramos, onde temos nos ritos iniciais a leitura da entrada de Jesus em Jerusalém como parte da primeira celebração. Com esse evento temos o início da narrativa do conflito decisivo, onde se escancara a situação de oposição entre a prática de Jesus e os detentores do poder da coligação de Jerusalém e o Império Romano. O que vemos nessa entrada? Jesus recusa definitivamente ser reconhecido como rei Messias, mas como profeta popular vai confrontar-se com o centro da sociedade judaica, simbolizada por Jerusalém e pelo templo, sede do poder econômico, político, ideológico e religioso. Uma entrada surpreendente, pois ele vem como simples homem humilde, pacífico, identificado com os pobres. Gesto que significa a inversão de um sistema de sociedade apoiado na violência da força militar, que defende os privilegiados. Os pobres entendem e o aclamam como aquele que traz o reino da verdadeira justiça e clamam, Osana, isto é, salva-nos, Senhor, bendito que venha em nome do Senhor. Esse é o sentido da primeira celebração. A segunda começa com Isaías. O segundo Isaías que compreende os capítulos 40 a 55 e apresenta no seu bojo quatro poemas que chamamos de Cânticos do Céu do Sofredor. Esse personagem tem uma identificação individual, sobretudo com o próprio profeta, mas também coletiva, com o povo de Israel esmagado no exílio, que humildemente vai resistindo ao opressor, testemunhando sua fé no Deus único. O que lemos hoje é uma parte do terceiro cântico poema. E os quatro cânticos ganham uma perspectiva nova quando são lidos à luz do mistério de Jesus Cristo. O servo sofredor também se configura num messianismo pé no chão, longe das grandes pretensões de se conquistar o poder na base da força. Messianismo de resistência ativa, legitimamente identificado com Jesus. Filipenses 2, 6, 11. A carta aos filipenses é cheia de amor e ternura do apóstolo Paulo, a comunidade por ele fundada e acompanhada com carinho. O texto de hoje é um dos melhores do segundo testamento para contemplarmos o mistério da encarnação de nosso Senhor. Trata-se de um hino cristológico da mais alta densidade teológica, com dois movimentos, um de abaixamento e outro de exaltação. Cristo baixou para ser subido pelo Pai. Quando o texto diz que Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, é conhecido como o texto do esvaziamento de Jesus e, em grego, kénosis. Nesse movimento para baixo, Jesus radicaliza a sua experiência humana, assumindo a condição de servo, de escravo e tornando-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem e humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. É o radicalismo mais profundo da vivência encarnada de Jesus na história humana. E o movimento de subida, de exaltação, começa dizendo, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Foi exaltado pelo Pai porque foi obediente até as últimas consequências, assumindo livremente o caminho da cruz. Quando se poderia pensar que ele tivera fracassado, pois morreu como um fora da lei, um bandido qualquer, Deus Pai o ressuscita e faz dele o Senhor da história. Daqui se tira que quem quer ser seu seguidor, deve abrir mão de todo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para colocar-se a serviço dos outros até o fim. Lucas 23, de 1 a 49. Temos o texto de Lucas descrevendo como o ápice do conflito a que Jesus foi submetido por causa do seu projeto de reino de Deus, projeto que propõe a superação da situação humilhante pela qual os pobres, enfermos, mulheres, crianças, viúvas e órfãos passam. Tal projeto contrasta com os interesses das autoridades judaicas e, por suposto, com os do Império Romano. Por isso, eles querem a morte de Jesus e o apresentam ao governador romano com três acusações que caracterizam toda a atividade de Jesus como uma grande subversão. Em nível econômico, questiona o sistema de tributos. Em nível político, afirma ser rei, ainda que não deste mundo. E em nível ideológico, é ensinamento que provoca mudança de visão do mundo. Pilatos, porém, declara a inocência de Jesus. As divergências entre Pilatos e Herodes são sanadas, pois Pilatos resolve respeitar a jurisdição de Herodes. Também porque ambos têm interesses comuns frente ao Império Romano. No momento de condenar um justo, os injustos se irmanam. Neste jogo, percebendo que é mero objeto de curiosidade dos dois, Jesus permanece calado. Temos a impressão de que nem Herodes nem Pilatos entendem o alcance e as consequências políticas, econômicas, sociais do projeto de Jesus, cujo ensinamento religioso representa um perigo para os privilégios das autoridades. Perigo muito maior do que de Barrabás, conhecido guerrilheiro subversivo. Hoje, ainda, há quem não perceba ou finja não perceber as implicações de decisões religiosas para as dimensões sociais, políticas e até econômicas. Já se disse, por exemplo, que Jesus é a ideia que mais dá dinheiro nos tempos atuais. Temos ainda no texto de hoje o destaque dado a um homem chamado Simão da Cidade de Sirene, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus no determinado momento do caminho de Jesus para o Calvário. Aparece aí como um símbolo do verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que toma a sua cruz e o segue. E as mulheres fazem a moldura da cena chorando por Jesus, às quais Jesus diz que não é por ele que devem chorar, e sim pelas consequências que virão ainda devido à rejeição do seu projeto. Jesus é crucificado como bandido entre bandidos. Por entre a curiosidade do povo e a caçoada dos chefes e dos soldados, ecoa a palavra do perdão. Os responsáveis pela morte de Jesus devem ser perdoados porque não conhecem a gravidade e as consequências do próprio gesto. O letreiro da cruz indicando a causa da condenação proclama para todos a chegada da realeza que dá à vida. Quando tudo parece perdido, Jesus se revela como portador da salvação, sendo o ponto mais alto da descrição lucana da morte de Jesus as suas palavras na cruz. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos do Pai. É consequência de uma vida toda vivida fazendo a vontade do Pai em aliança profunda com os pobres e descartados. As multidões se arrependem e um pagão reconhece de fato esse homem era justo. Celebrar a Semana Santa não pode se reduzir a mero teatro. Temos que tirar as consequências para a nossa vida nesta sociedade onde Jesus continua a ser crucificado na pessoa dos pobres e oprimidos. Celebrar dignamente a Semana Santa é assumir o compromisso de baixar hoje os pobres da cruz. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.